E aí E aí E aí Ui, fui lá pra cima de tanto aí Fazendo o cara aí, Lu Olha os carregados, ó O machino não tá de acordo Não quero trabalhar No feriado Cê vai doido Já descarreguei o carguinho aqui Com complemento uma vez Aí vou mudar ele pra lá Pro cruz Pra mexer naquela chave de seto Que tava funcionando E parou de funcionar Tava funcionando, Sandrinho Foi meter os dedos lá e parou de funcionar Cê tá doido O carro tá carregado já Amarrado Bora lá pro Marcio Tá, perdi cinco catraca Ele vai ficar louco Descarrega comigo Ué, doido Tô deizinho, velhinho Vai Vai pra lá, caçama do cão Ó Olha lá essa puluzão Tá doido Tá doido Tô morrendo Isso não é novidade, né? Tô toda a vida morrendo E amarrado E amarrado também Pulei as rodas Acho que era louco O tempo tá virado num sacinho Só vou... Amar essa coisa aqui que não... Parou de funcionar Eu limpo aqui Sem limpar aqui não, tá? É uma chuvarada Vai... Queica pra maia, não Queica pra maia, não Parei de gravar A gente apertar no zoom Parei no botão de gravar Aí... O que tu ia falar? Ontem, ontem... Segunda... Segunda-feira Os vezes me ligou Daí... Nós conversamos um monte Eu e ele A questão do caminhão Porque... Como o caminhão não é só dele Tipo... Porque era... O caminhão era do sogro dele Daí o sogro dele faleceu E daí o caminhão ficou pra esposa dele E pro cunhado dele E o cunhado dele faz faculdade Só que não... Não trabalha, tipo Não tem serviço Daí antes que eu mandava a faculdade Daí ele era o pai dele E daí... E daí... E daí sem ele tá trabalhando agora Oh... E daí ele não tem uma renda Digamos assim, né? Digamos assim que eu tô errado aqui também, ó Ai, 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 ai Não me lembro se lá na frente tem retorno Acho que não tem E aí... Muitas gravas Eu vou por aqui pra ver Daí... Eu e os eles conversando um monte Descuidarado Daí... Apareceu um compradora pra bicudinha Daí eles vão vender Eu falei, cara, não... Eu falei pra ele não se apegar em mim, né? Eu falei pra ele não se apegar em mim Porque... O cara é civil, né? O cara acha de serviço Daí como eu já tava aqui no Marcio aqui Eu... Eu vou falar com o Marcio pra mim ficar trabalhando aqui Morar aqui com eles Daí se eu vou ficar nesse VM eu não sei Porque ele tá com mais dois caminhões parados, né? Tipo... Reformando Tem o Pistelejo, branco E tem o cargo do JS do Wesley Que o Wesley saiu Daí... Não sei, vamos ver Quero conversar com ele certinho Só que ele fica correndo de mim Ele acha que eu quero conversar com ele pra ir embora E ele fica se escapando Falo que eu quero conversar sério com ele E ele aí se escapa Chegando lá agora eu vou falar com ele certinho Pra ficar trabalhando com ele E eu acho que eu vou me lascar aqui Porque... Se não me engano eu tinha que ter ido pra trás lá Não sei se lá vai ter saída Veremos, né? Vamos ver Se esses carrinhos estão indo pra lá É porque em algum lugar saem Vamos ver, vamos ver Beleza então rapaziada Bora se botar em busca do São Paulo Vai ter me regulado os faroletes e não deu Ai... Vamos se botar no santo de novo Eu juntamente mamadeira ali atrás e o Victor lá na dianteira Ai... Pessoal ali é 10 em manhã Pô... Fala, fala que nem filho Pô... 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 Temos a Roxane já, Regis Bittencourt ao palco Já choveu, já parou Choveu, parou, parou, choveu Você tá doida Ai, agora como é que troca demais Ai, eu escurei, vai Ai, curatinho, curatinho de leves Chaco Esse é uma madeira pra quem não conhece Vai cantar por cima de ti Ai, o radar de 60 O cara vem tão empolgadinho em Japão É um radar de 60 por hora Tu é doido Cê tá doido, o Vitor lá na frente Olha, o Vitor é difícil de alcançar ele Tu é doido, moço Carregado as férias, eu tô com medo de aé Com medo de turvar Meio de curvar e meio de frear, né Tem mais essa, né Porque Meio de correr Pra frente Cê tá doida Ferra, não tem muito boas lembranças Vai, mamadeira Você tem que pagar pedágio, mamadeira Aí, ó Que nem o pai Márcio diz Tinha uma encostadinha na porta do boteco Ai, ai, ai Cheguei aqui, era 3 horas da manhã Daí, encostei ali e dormi Sorte que eu dormi aqui Cheguei aqui, tinha mais ali Tem um Depois que eu acordei Tem um vinte ali E outro caminhão ali pra descarregar Descarregar aqui Eu acho que eu vou carregar aqui mesmo Nem sei Mas eu acho que vai ser Peguei uma chubarada ontem E olha, meu Deus Só por Deus Só por Deus Só por Deus no caminho de ano E o nível da frentezinha Será que é baixo? Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido